Olá, confira as ofertas de hoje, americanas.com.br, aqui no seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Seja muito bem-vindo, visite a nossa página no endereço youtube.com.br, Sofia TV BR, sempre no final da noite, para não perder nossos vídeos, e deixe o seu comentário com a sua sugestão de produto. Liquidificador 5 velocidades, 6 lâminas, Philips Valita, 167,11. Conjunto dobrável com 4 cadeiras PTB móveis, 211,64. Conjunto com 6 xícaras de chá empilháveis, com pires, Oxford, 67,14. Multiprocessador Philco, 5 em 1, 167,11. Cafeteira Black & Decker, 30 cafés, com filtro permanente, 105,51. Fogão 5 bocas, com porta, full glass e timer, eletrolux, 1.407,12. Kit com 2 travesseiros, 100% penas de gansos, 52,71. Cabeceira casal para cama box estofada, courino, casa bela, 133,54. Jogo de panelas Tramotina Caribe, alumínio antiaderente, 4 peças, 123,67. Conjunto de pratos de sobremesa, alianzas, 6 peças, 87,72. Fritadeira elétrica sem óleo, airfryer, fio com saúde, inox, 3 litros, container, 279,89, ou 10 de 27,98. Mesa secretária, office, Carvalho, Munique, Capesburg, 211,11. Chaleira Tramotina Aço Inox, com fundo triplo, 1,5 litros, 104,72. Smartphone Motorola Moto G7 Play, 679, ou em 9 vezes, de 75,44. Forno elétrico Oster, 45 litros, 405,87. Aparelho de jantar, 20 peças, chimide, para até 4 pessoas, Valentina em porcelana, 199,90, ou 4 de 49,97. Conjunto de mesa com 4 cadeiras botonê, 995,17. Cafeteria Expresso Italiana, R$ 39,99. Cabeceira Lady para cama box, 15, size, Bremol, 379,90, ou 7 de 54,27. Equidificador PH900, fio com 95,92. Conjunto Bistrô Cairo, tampo, com mesa e duas banquetas, com assento, R$ 175,91. Edredom Queen Soft Tart, 300 fios, plumaçu, R$ 239,87. Torradeira 2 batias, R$ 152,71. Painel bancada suspensa para TV, até 60 polegadas, Savana, R$ 298,99. Forno elétrico, 9 litros, Black & Decker, R$ 131,91. Jogo de panelas Pramontina Brava, inox, fundo triplo, 4 peças, com kit de utensílios, 4 peças, R$ 347,77. Aparelho de jantar e chá, sevilha, 20 peças, decorado, Oxford, R$ 296,47. Ferro seco, Black & Decker, base, alumínio, R$ 43,91. Airfryer digital, inox, timer de 30 minutos, fio com R$ 263,12. Chaleira inox, 2,1 litros, com a Pinto, Tramontina, R$ 156,87. Kit com 4 travesseiros, NASA App, visco, elástico, com gomos, massageadores, anti-ácaro, fibra ácica, R$ 110,41. Smartphone Motorola Moto G7 Play, ouro, R$ 679,09, de R$ 75,44. Processador Mondial MP13 Premium, R$ 123,11. Aspirador de pó Filco Turbo 2 em 1, R$ 122,32. Hidredon Queen Size, 100% algodão Santista, R$ 158,31. Essas foram as ofertas de hoje, americanas.com.br. E já tem novidade, no canal desse vídeo eu faço um passeio na cidade favorita dos famosos brasileiros, perto de Orlando, na Flórida. Você não pode perder, em breve, mais novidades aqui. O seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Eu agradeço muito a companhia, não esqueça de compartilhar com quem gosta de oferta, visitar a nossa página sempre no final da noite, para garantir que você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!